Olá, bom dia, eu sou Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 15 de junho. O presidente em exercício, Michel Temer, tem vários compromissos hoje aqui em Brasília. Paula De Horte traz os detalhes ao vivo do Palácio do Planalto. Bom dia a todos. O presidente em exercício cumpre a agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. Às 10 horas da manhã ele recebe líderes da Câmara e do Senado. E ao meio-dia ele recebe o vice-governador do estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreiro. Às 15 horas ele recebe o governador do estado do Rio Grande do Norte, Robinson Mesquita de Faria. E às 15h30 o senador Eduardo Alves Amorim. Às 16h30 o presidente recebe o governador do estado do Paraná, Beto Richa. E ontem durante visita ao Parque Olímpico no Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer disse que dará todo o apoio financeiro necessário para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O evento deve ser acompanhado por 5 bilhões de pessoas em todo o mundo. O Parque Olímpico da Barra da Tijuca é considerado o coração dos Jogos do Rio de Janeiro. Nove grandes arenas foram construídas em um espaço de mais de um milhão de metros quadrados. No parque serão disputadas 26 modalidades olímpicas e paralímpicas. O presidente interino Michel Temer visitou o local nesta terça-feira, na primeira agenda fora de Brasília, desde que assumiu o governo. Autoridades estaduais e municipais envolvidas na organização dos Jogos também acompanharam a visita, além de ministros de estado. Assim que chegou ao Parque Olímpico, Michel Temer se reuniu com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Barr, para saber sobre detalhes da cerimônia de abertura, que deve ser assistida por 5 bilhões de pessoas em todo o mundo. Mais de 40% dos investimentos aqui no Parque Olímpico da Barra da Tijuca vieram do setor público. O governo federal investiu mais de 900 milhões de reais na construção e manutenção de arenas esportivas, como esse, o Estádio Aquático, que vai receber as disputas da natação. O Estádio Aquático se destaca por ter a piscina mais próxima das arquibancadas da história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o que aumenta a importância da torcida durante as provas. Foram investidos cerca de 225 milhões de reais na construção. O Complexo das Arenas Cariocas 1, 2 e 3, que vão receber disputas de lutas, basquete e levantamento de peso, também recebeu a visita do presidente interino e ministros. Na Arena do Futuro, que vai receber os Jogos do Handball, Michel Temer fez uma reunião de avaliação com ministros de estado envolvidos na organização do evento. Eu adorei a reunião. O presidente foi magnífico. Ele adorou a cerimônia de abertura, não posso contar nada, mas pelo menos fica essa mensagem. E a reunião que ele fez, reconhecendo todas as ações, a importância do que está sendo feito e o seu apoio junto com os ministros. Foi importantíssimo ter eu vindo aqui, praticamente boa parte do ministério, para conhecer as obras e, sobre conhecer as obras, também evidenciar que nós vamos colaborar. Quando dizemos colaborar, não apenas com palavras, mas também nas necessidades de natureza financeira, também com essas necessidades. Nós fazemos isso com a absoluta convicção de que estamos produzindo um fato extraordinário para o Brasil e para o mundo. Michel Temer também destacou a importância dos Jogos na união do país. Não é de hoje que eu falo em pacificação do país e na unidade do país. O que não podemos mais ter é brasileiros disputando com brasileiros. Aliás, isso foge à tradição sentimental do nosso povo. Nosso povo sempre teve uma unidade muito grande. Eu acho que as Olimpíadas revelarão, precisamente, esta possibilidade de reunificação do pensamento nacional. A Organização Mundial da Saúde reafirmou a orientação do Ministério da Saúde de que o risco de contaminação pelo zika vírus durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas é pequeno. A informação foi divulgada após a terceira reunião do Comitê de Emergência em Genebra. A OMS recomenda que as pessoas venham às Olimpíadas, que o risco de contrair zika aqui é o mesmo que em qualquer outro país onde tem zika e que os estudos da Universidade de Cambridge, que apontam que menos de um dos 500 mil visitantes estrangeiros devem pegar zika no Brasil, poderá pegar zika no Brasil, foi um dado que todos aceitaram, é um estudo com base internacional. Nós tínhamos pouquíssimas pessoas em dúvida de vir ou não e agora com este novo resultado da reunião do Comitê de Emergência, nós acreditamos que estará pacificado e todos tranquilos quanto à possibilidade de vir ao Brasil sem correr nenhum risco. Ministério Público e Ministério da Justiça querem interligar os bancos de dados para facilitar o combate à criminalidade. A medida foi discutida durante reunião em Brasília. Participaram da reunião o presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, Lauro Machado Nogueira, Procuradores-Gerais dos Estados, o Vice-Procurador-Geral Militar, Roberto Coutinho e a Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Cristina Aparecida Brasiliano. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, foi criado um núcleo permanente de combate à corrupção, que começa a funcionar imediatamente. Nós possamos integrar todos os bancos de dados, os bancos de dados de todos os ministérios públicos com o banco de dados do Ministério da Justiça, nós possamos completar aqueles estados que ainda não tem e a maioria ainda não tem, é um laboratório de lavagem de dinheiro para o combate à criminalidade organizada, possamos completar isso de forma interligada, porque a criminalidade, a grande criminalidade é combatida pelos ministérios públicos estaduais. O ministro também comentou uma portaria que suspende as delegações de atos como nomeação de servidores, celebração de contratos e autorização de repasses e despesas. Agora essas atividades dependem da autorização direta do ministro. Havia uma delegação anterior para vários outros órgãos, eu suspendi essas delegações, por quê? Porque nós estamos assumindo, para que eu possa ter um contato geral em todas as áreas, para que possa reduzir custos, nós estamos num momento que o país precisa reduzir custos e melhorar a execução dos programas. Está em andamento a operação de fiscalização de atividades ilegais na Amazônia Ocidental. A Operação Ágata, coordenada por Marinha, Exército e Força Aérea e com participação da ANAC, reprime atividades como extração clandestina de madeira, tráfico de drogas, biopirataria, entre outros crimes. A operação segue até o dia 22 de junho em pontos estratégicos ao longo de toda a fronteira brasileira e nos aeroportos da região. E o governo estuda medidas para aperfeiçoar os programas sociais. Uma das ideias é ajudar as pessoas de baixa renda a reformar a casa. É o que explica o ministro das Cidades, Bruno Araújo. Um programa que as pessoas e as famílias sejam ajudadas a fazer as reformas dos seus imóveis. Um programa que atende famílias de zero a três salários mínimos, famílias de baixa renda, que possam utilizar essa ajuda do governo federal para o reboco, para a pintura, para projetos elétricos, hidráulicos, para a reforma do telhado para a fossa sanitária, para a construção e melhoria de qualidades sanitárias no seu banheiro. Enfim, melhorias habitacionais em que o governo federal passe a olhar com outra atenção os milhões de brasileiros que vivem em algo que entra na estatística como residência, tem a importância como residência para o brasileiro, mas está em condições muito aquém do que permite o mínimo de qualidade de vida e conforto àquela família. Nós ficamos por aqui. Voltamos às 10 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Tchau!